E aí meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês o vídeo de comprinhas, as comprinhas que eu fiz durante esses dias, eu juntei tudo e vim trazer para vocês em vídeo o que tem de novidades. Bom, eu vou começar com as comprinhas lá do cantinho da beleza Sem Fronteiras, é uma loja lá do Facebook da nossa amiga Elizabeth, ela é parceira aqui do nosso canal e eu comprei lá o banho cristalizado, fracionado, juntamente a maisena da Glatten. Para você que às vezes tem vontade de experimentar um produto, tem vontade de comprar e quer primeiramente experimentar, vai lá no cantinho da beleza e compre primeiro a fração que você vai ver como seu cabelo vai reagir e se você gostar você compra o produto no tamanho original. Junto ela mandou esse banho cristalizado também, além das comprinhas, e ela enviou junto, dentro desse saquinho aqui, já está aberto porque eu já abri, tem um sabonetinho aqui dentro, aí veio a máscara, um sachê da máscara de macadâmia, macadâmia oil, anabolina e a queratina banho cristalizado. Gente, eu indico muito a loja de lá, porque é certinho, você pode comprar, ela já está até exportando para fora, né, e chega tudo direitinho, é confiável. Bom, eu comprei também da RinoD a máscara capilar sem enxágue, tudo isso aqui que eu vou estar mostrando para vocês, eu vou estar utilizando e trazendo resenha para vocês. Esse daqui é o óleo da Rinos, esse daqui é um creme para os cabelos com extrato de mel, da RinoD também. Falando assim, RinoD, eu também comercializo, eu vendo produtos da RinoD, por isso que eu comprei para estar experimentando também, porque é muito bom você, né, além de você vender, você usar para saber falar para o cliente, né, se é bom, se não é. E comprei também proteínas do leite máscapilar da Botânica, confesso para vocês que já usei, mas vou trazer para vocês a resenha num outro vídeo. Juntamente eu comprei o shampoo da L'Oreal Eucé Vidra Detox, junto com a máscara. Eu estou falando bem rapidinho para não tomar muito espaço e o vídeo ficar muito longo, tá meninas? Também comprei essa máscara de caviar siliconizada, também é um dos produtos que eu comercializo, comprei para estar experimentando, né, separei essa para mim. Também comprei, né, o Amigo do Milho, para estar experimentando. Cresce Cabelo, da Forever Lease. O Taxa Preta, da Lola Cosmético. E comprei também o shampoo e condicionador da Nativa Spa, terapia do caviar. Estou aguardando chegar a máscara, porque eu comprei a máscara também, mas estava em falta. Bom, meninas, essas foram as comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para você estar recebendo, assim, os vídeos da resenha desses produtos, né, que eu estarei utilizando. Um beijo, fique com Deus, até a próxima. Tchau!